Música Olá, excelente noite pra você que acompanha o Semana News, o seu telejornal diário com as principais notícias de Caratinga e região. Você vê agora imagens do movimento na Avenida Moacir de Matos, no centro de Caratinga. As imagens foram colhidas no final da tarde desta sexta-feira. A temperatura de momento na cidade é de 23 graus. Eu sou Tereza Xavier e a gente começa essa edição falando da atual situação da saúde em Caratinga e região. E eu tenho uma notícia boa e infelizmente duas notícias ruins. E eu começo pela boa. Foi inaugurada hoje a nova estrutura onde funcionará o Cazu, Centro de Atendimento à Saúde, o NEC. As amplas e modernas instalações prometem ser um reforçar mais na saúde da região e ainda servir de referência para a formação dos alunos que cursam os cursos da área de saúde. O Cazu foi inaugurado em maio de 2007 sob a gestão do Centro Universitário de Caratinga e é mantido pela Fundação Educacional de Caratinga FUNEC. Nesta sexta-feira foi inaugurado o primeiro pavimento da sede própria da unidade, localizada no bairro das Graças, anexa ao Campus 2 da UNEC. Aqui serão oferecidas 16 especialidades médicas. A unidade conta com a entrada isolada de funcionários que leva até o vestiário e a área de pré-lavagem, onde a equipe fará a higienização antes de iniciar os atendimentos. O espaço ainda irá contemplar pequenas cirurgias, como salas de imagens para tomografia, ultrassom e raio-x pré- e pós-operatórios. Salas de pequenas cirurgias com estrutura diferenciada, que atende às exigências da legislação de saúde. Consultórios de alto padrão e salas de coloscopia e ginecologia, equipadas com banheiros especiais. A manutenção do centro será feita pela FUNEC e se espera a parceria dos municípios da região. Bom, ela significa a realização de um sonho, que começou há sete anos com a construção do Cazu, da primeira unidade que funcionava no centro da cidade. É um sonho de todos os funcionários e da população de poder receber um atendimento diferenciado, um atendimento interdisciplinar, humanizado, com foco na pessoa e não na doença. Então, hoje nós estamos sedimentando aí, com a entrega dessa estrutura de padrões internacionais, esse sonho que começou a ser realizado há sete anos. Quais os serviços que serão oferecidos aqui nessa primeira parte do Cazu? Bom, nós iremos oferecer alguns exames de imagem, diversas especialidades médicas de atendimentos ambulatoriais, de fisioterapia, de psicologia, de nutrição. Então, assim, as diversas áreas da saúde serão contempladas aqui. A ideia surgiu há sete anos atrás, quando nós vimos que o atendimento à saúde era muito fragmentado. Então, o paciente ia ao médico, depois ele tinha que procurar o psicólogo, o fisioterapeuta. E nós vimos que se nós uníssemos isso no mesmo ambiente físico e com um contato amplo entre os profissionais, isso geraria um atendimento com uma qualidade muito superior do que esse atendimento que antigamente era fragmentado. Então, isso começou a ser planejado nesse período e nós estamos agora entregando aí essa realização. Com certeza, na verdade, nós estamos aqui para poder auxiliar, mesmo em alguma dificuldade, os nossos municípios da região toda. Nós estamos aqui como parceiros e precisamos de todos, da colaboração, da ajuda de todos, para que esse sonho possa cada vez se tornar maior e que a gente possa aumentar o número de atendimentos, melhorar cada vez mais a qualidade, buscando sempre as lacunas que existem ainda na nossa região, dos diversos atendimentos que nós ainda não temos, que ainda somos precários. O primeiro pavimento está sendo entregue hoje, né? Então, vocês vão conseguir notar uma qualidade que muito nos orgulha, porque nós estamos entregando aí uma obra de padrões realmente internacionais à população e estamos continuando aí com a construção do segundo pavimento e do terceiro. O Cazu já existe há sete anos e hoje a gente está entregando aqui uma obra dentro das normas e com muito mais conforto para o paciente. Nós temos a consciência de que tantas e tantas pessoas tiveram, assim, a sua saúde recuperada graças aos nossos médicos e profissionais da saúde do Cazu e hoje nós estamos aí ainda com essa alegria incontível, vamos dizer assim, para entregar para eles oportunidades melhores, mais condições de saúde e contando, assim, com o apoio da sociedade, com o apoio de nossos profissionais. Então, isso para nós é motivo de muita alegria mesmo. A gente fica muito triste quando escuta e ouve que está fechando um hospital ou fechando uma escola, porque quando se fecha uma escola, naturalmente tem que abrir mais uma cadeia. E quando se fecha um hospital é uma tristeza, porque a saúde significa que não está sendo atendida dentro da necessidade que o povo precisa. Então, essa contramão é, para nós, assim, ainda um motivo de um compromisso maior de que, para a gente poder oferecer uma melhor condição de saúde a toda essa população de Caratinga e região. Professor, além desse benefício para a comunidade, essa unidade também vem atender as exigências dos cursos de saúde que precisam de ter uma unidade também para a formação dos seus alunos. É, aqui, de verdade, a gente tem convênio com os mais diversos hospitais da região e daqui. Esse vem, vai a crescer, porque como nós temos os vários cursos na área de saúde, são profissionais que, de verdade, podem e devem, né, participar através dos seus estágios e vão ter uma formação ainda muito melhor, vão ter uma formação, sendo essa casa aqui, vamos chamar de Cazu, mantido pela Fundação do Cuestonal de Caratinga, ela vai trabalhar no sentido ainda de exigir mais dos seus alunos nessa questão do estágio, né, porque aí estão os seus professores. Então, nós entendemos que, para os alunos, vai ser um ganho também muito grande. Professor, esse é o primeiro pavimento. O que que se pretende transformar essa unidade aqui, vamos dizer, na estrutura de um hospital para Caratinga e região? É, de verdade, ele está programado para isso, né? Quando entregarmos aí o segundo e o terceiro pavimento, nós já teríamos também 93 leitos aqui. Isso daria para um atendimento mais complexo na área de saúde. Agora, nós teríamos, né, uma, vamos dizer, estaríamos aí um início, né, exatamente até para a gente aprender a trabalhar. O novo centro de atendimento conta com 933 metros quadrados de obra acabada. A estrutura de ponta foi construída dentro dos padrões de sustentabilidade com poço artesiano e energia solar. No ano passado, o Cazu atendeu, em média, por mês, 1.200 pessoas. A expectativa é que, com essa nova estrutura, esse número seja ainda ampliado significativamente. Benefício para a população e para eles, os futuros profissionais da saúde, como destaca o estudante do oitavo período de medicina. A expectativa é grande, com a estrutura dessa, nós alunos, acho que a gente tem muito a aprender e acompanhar o desenvolvimento, né, e o desenvolvimento do Cazu. Acho que a comunidade também vai abraçar isso aqui. A expectativa é que tenha um atendimento melhor, que toda comunidade possa utilizar, e nós alunos, dentro da medida do possível, é a gente se entregar e aproveitar toda a estrutura que tem à nossa disposição agora, né. Claro, isso tudo vem agregar ao nosso conhecimento e valorizar o ensino aqui do curso de medicina da UNEC. Como alunos, vocês já têm essa prática em parcerias, né, com as unidades de saúde de Caratinga e região. Mas o que significa estagiar, ter a prática numa estrutura de primeira como essa? Pois é, a intenção é a melhor possível. E agora, tendo uma estrutura dessa a nosso favor, assim, é o que a gente pode dizer que nosso aprendizado agora vai evoluir muito mais, já vem evoluindo, e com essa tendência, a evolução é melhor ainda. O evento contou com a presença de diversas autoridades e de gestores da saúde de municípios da região. Mas a situação da saúde na região não é das melhores. Na tarde de hoje, representantes da saúde de Dom Cavate e também a presidência do Conselho Municipal de Saúde de São Domingo das Dores se reuniram a fim de encontrar uma solução para o retorno do funcionamento do bloco cirúrgico do Hospital de Inhapim. As reivindicações serão encaminhadas à promotoria de justiça. Durante a reunião, na tentativa de se chegar a uma proposta, representantes de 12 comunidades estiveram presentes. Além dos coordenadores da Pastoral da Criança de Dom Cavate, São Sebastião do Anta, Inhapim e São Domingos das Dores. A situação do Hospital de Inhapim é ainda pior que a do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. Lá, além da falta de anestesista, pediatras e ortopedistas também não atendem. O presidente do Conselho de Saúde de São Domingos das Dores, Geraldo Pinto de Oliveira, falou das reivindicações e a vice-presidente do Conselho, Maria do Rosário Alves, ressaltou a preocupação com as gestantes que estão sendo encaminhadas para a cidade de Governador Valadares. É um motivo, a gente poderia dizer simples, mas não é simples, porque um caso de saúde não se torna simples. Então, a preocupação da gente é com as pessoas que vivem em volta da gente, né, nossa comunidade principalmente, como ele aqui conhece muito, né, da nossa comunidade, é uma comunidade cheia de pessoas boas, pessoas que a gente ama, e a gente ama todos, e o qual a gente vive vivendo neles um sofrimento de não ser aquela pessoa que devia ganhar um tratamento de saúde adequado. E nós vendo que o hospital do Inhapim, o hospital de Caratinga, tendo esses problemas todos, que o qual nós visitamos, vimos o problema lá nos hospitais, então nós preocupamos e chegamos ao ponto, eu e a minha vice-presidente do Conselho, nós reunimos e chegamos nesse nesse dilema de querer se agrupar todos a região para poder nós discutir esse assunto, que para nós é muito importante nós ter condições de reabrir este hospital. Tem uma coisa muito, muito, que eu acho muito gravíssimo, é de você descobrir que pessoas pessoas da outra região, da outra cidade, que estão a caminho de um hospital, chegam lá para fazer uma consulta, a pessoa lá da outra cidade, dizer para aquela pessoa, você deve falar que é de lá de São Domingo das Dores. Qual seria esse motivo? Para tirar a responsabilidade daquela prefeitura, ou daquele órgão que está para cumprir, a respeito de saúde daquela pessoa da sua cidade? É um ponto que eu deixo essa pergunta, será que ele está certo? Será que ele está achando que está cumprindo com seus deveres? Eu acho, eu, por exemplo, eu tiro o chapéu para aquele, para aquela cidade, para aquele prefeito, para aquela comunidade que estiver cumprindo com seus deveres. O que foi discutido hoje aqui em São Domingo das Dores, a gente tem vários representantes da cidade aqui, e o que a gente preocupa muito é que o hospital de Iapim, ele falta aí o pediatra, que é o mais necessário para a gente, a gente preocupa com as crianças, sem atendimento, do pediatra. também não temos o anestesista, com as gestantes que vão para ali para ganhar seu neném, a gente não sabe para onde mandar essas gestantes, então a gente já está caminhando a gestante para a Valadade, isso é muito difícil para as gestantes, e a gente está tentando aqui ter uma solução, junto com o pessoal da comunidade, pessoal da região, os representantes do Conselho de Saúde, que solução nós vamos tomar, porque ficar do jeito que está não pode ficar. O que nós cobramos a ela é que a gente, de imediato, o hospital precisa estar funcionando, com pediatras, com um cirurgião e um topedista, e que na nossa região acontece muita fratura, então é preciso que isso aconteça. E a gente não sabe que solução vamos tomar, e a gente está tentando, a gente discutiu, vamos tentar encaminhar essa solução para a promotoria, para ver se dá uma força para nós, e a gente pede a ele que, por favor, pensa na gestante, pensa na criança, que ele é a autoridade máxima e que pode nos ajudar nessas condições, e nós temos condições de ser ajudados nisso aí. O que a gente trabalha é o seguinte, não tem solução no hospital, a gente tem que procurar uma solução maior, né? Põe uma gestante em risco na estrada, um carro por um pneu, pode, às vezes, a gestante até ganhar o neném na estrada, isso aí é uma complicação muito grande. A gente preocupa com isso, porque uma mãe estava indo para a Valadares, me preocupou, me procurou e disse para mim, como é que eu vou fazer? Vou ganhar o meu menino na estrada. Isso me preocupou, porque eu sempre falei para o pessoal ali agora, eu estava reunido, falando para eles o seguinte, muitas vezes nós da nossa região, nós brasileiros, nós pensamos só com a cabeça, e nós não pensamos com o coração. Porque na medida que nós pensarmos com o coração e com a cabeça, o nosso coração e a nossa cabeça vai levar nós em uma direção certa. E às vezes nós deixamos muito para uma pessoa só, nós temos que unir, nós temos que ter mais união para a gente solucionar os problemas que existem, que unida que a gente resolve. Situação de calamidade, continue conosco, que no próximo bloco você vai ver. Prefeitura de Caratinga descredencia Casa de Saúde União no atendimento ao SUS. Tchau. 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 Tchau.